É minha paz É minha esperança de vida eterna Salvador, Redentor E um amigo que nunca falha É minha guia, minha confiança É minha luz de noite e de dia É minha todo poderoso E a fortaleza de minha vida É amor, protetor E o consuelo de minha alma Ele é gozo e é hermoso E é meu eterno Padre amante Tu eres esto e mais Admirable consejero E ele é príncipe de paz O Messias anunciado Mi promesa de um hogar Omnisciente, omnipresente E para sempre Su verdade Misericordia, fidelidade De exemplo de entrega total Compañero, fiel guerrero E quem pleleia mis batallas Voz de trueno, juez eterno E quem prepara a minha morada O que suple e o que cumple E o que obvita mis pecados Verdadeira liberdade Paz que minha alma en ela E a minha razão Minha canção Minha corona e galardão Minha victoria e é minha glória Minha alegria sem cessar Agua viva, quem me anima Minha cansada e progredor Buen pastor, intercesor Abogado e gran doctor Hijo de Deus Tu eres esto e mais Aqui será la glória E honra sempre Gracias por tu bondade Altyazı M.K. Obrigado.